Agora venha cá, menino. Pronto, Sr. Professor. Vamos a uma recapitulação geral da nossa missãozinha. Vamos a ir, Sr. Professor. Bravo. O menino hoje parece que está bem habilitado. Estou, sim, Sr. Professor. O meu papá ofereceu-me hoje um vigésimo para a loteria. Mal. Lá começam os disparatos. Eu disse habilitado. Referite-me à nossa liçãozinha de hoje. Se calhar está em branco. Quem? O vigésimo. Não, menino. A liçãozinha. Já vamos ver. Vamos explicar pela gramática. Como o menino sabe, os substantivos estão sujeitos a aflicções de género num de grau. Não é verdade? É, é assim, Sr. Professor. É verdade. Portanto, quando eu vi, o pão, que género é? Ora, é um género de primeira necessidade, Sr. Professor? Oh, menino. Não se trata agora disso. Ah, re. Já é preciso ter falta de miolo. Oh, Sr. Professor. Se o pão tem falta de miolo, isso não é comigo. É culpa a dois. Basta, menino. Não diga mais disparatos. Quando eu digo o pão, pão é um substantivo do género mais... Vamos, do género mais... Do género mais... Mastigável. Vai-me ver, do género mais... Ah, já sei, já sei, Sr. Professor. Mas, porém, todavia, contudo. Calce, menino, calce. Isto são as conjugações adversativas. O pão é um substantivo do género masculino. Percebeu? Perfeitamente, Sr. Professor. Perfeitamente. Bem, passemos agora aos números. Se eu disser, vou à sua casa, que número é? É o 34, Sr. Professor. Rua da Penha, de França, 34. Uma casa às suas obras. Não, menino. Não é nada disso. Eu perguntei um número substantivo casa. Ah, cuidei que era o número da minha porta. O menino cuida sempre de tudo ao contrário. Ao contrário do que eu lhe pergunto. Casa é de número singular. E casas é de número plural. Está percebido? Perfeitamente, Sr. Professor. Ora, muito bem. O menino está a distinguir um substantivo de um adjetivo, não é verdade? Perfeitissimamente, Sr. Professor. Ora, se eu disser o bife, bife o que é? Bife? Ora, um bife é um petisco muito bom, Sr. Professor. E se for com batatinhas fritas, então não lhe conto nada. Não diga as reis, menino. Bife é substante, não substante. Substancial. Não, menino, não. Sim, Sr. Professor. O bife é muito substancial. Pois é, Sr. Professor. Mas nós estamos a tratar de gramática e não de culinária. O bife menino em gramática é um substantivo comum. Pois é, Sr. Professor. Como um que eu comi hoje ao almoço. E estava mesmo delicioso. E um menino a dar. Bá, deixamos-lhe substancial tudo. E vamos passar aos velhos. Casar. Qual é o presente? Isso é conforme, Sr. Professor, é conforme. Conforme, não é por ser? Sim. Quando a minha irmã se casou, deram-lhe vários presentes. Um anel de brilhantes, uma árvola para o guardanapo. Não diga as neiras meninas. Eu perguntei o indicativo do presente de um fome casado. Ah, isso então ensinassei. E o futuro? O futuro, Sr. Professor. A Deus pertence. Sim, Sr. O menino está cada vez pior. Continuamos com os verbos. A segunda ação é praticada e sofrida pelo sujeito. Assim o verbo é ativo ou passivo. Na oração, Pedro matou António. Temos o verbo na voz ativa. Em António foi morto por Pedro. Temos o verbo na voz passiva. Percebido? Então não havia de perceber, Sr. Professor. Nesse caso, diga-me, não diga, o artista que cantou a ópera, em que voz está? Ora, conforme, tratando-se de ópera, pode estar em voz tenor, barritmo ou baixo. Oh menino, oh menino, isto não são nós de dizeres, não nos entendemos. Em que voz está o verbo, foi o que eu lhe perguntei. Está na voz ativa, percebido? Ah, o Sr. Professor podia ter dito logo, está na voz ativa. Mas eu não disse, porque queria saber se o menino tinha estudado. E eu não disse, porque lá em casa estão sempre a dizer-me, cala-te, tu não tens voz ativa. Desculpe-me, desculpe, mas vamos ao que interessa. Vou-lhe dar outro exemplo. O ladrão foi preso pela polícia. Aqui, qual é a voz? É a voz da prisão? Não, menino, é a voz passiva. Ah, é, 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 que a mana diz, já lhes mais exemplo. Eu como uma noz, aqui a voz é ativa. A noz é comida para mim, é a voz passiva. Percebeu? Percebi, sim, 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 o Sr. Professor. Mas o que eu estou a ver é que são mais as vozes que as nossas. Oh menino, não damos assunto, o melhor é passar-nos a outra matéria. Anatomia, por exemplo O menino se sabe e conhece o que é a anatomia Conheço metade, Sr. Professor, metade Metade? Sim, conheço só a Ana Que é a mulher, a dias lá de casa A Tobias, é que eu não sei quem é Qual Ana nem qual Tobias A anatomia foi o que eu disse Anatomia É a ciência que estuda o corpo humano Ah, pois conheço perfeitamente Conheço, conheço Ah, então diga-me Sabe quantos são os ossos do crânio? Tem graça, Sr. Professor Têm-os todos na cabeça E não é que não lamos nenhum? São oito, menino Os ossos do crânio são oito Ora, vamos lá O frontal Vamos pedir O frontal Os parietais Os parietais Occipital Occipital Muito bem, sim, Sr. Ignacio E o etc e tal? Não, menino, não Os fenóides O etnoide E o E o celulóide Bola, menino, bola Pois é Ah, Sr. Professor Bolas de celulóides Oh, menino Pela sua saúde Não diga mais esperados Os fenóides O etnoide E os temperados Percebeu? Ah, agora percebi Onde ficam os temperados? Conforme, Sr. Professor Este ano tem havido muitos Lá para os meus sítios E tem feito muito calor também Oh, menino Eu já não sei o que é de perguntar Mas eu sei, Sr. Professor Pergunte-me Se eu quero chocolate Calce Exame já na solução A coluna vertebral Compõe-se de 33 vértebras Divididas em 5 regiões Cervical Dando, diga comigo Cervical Ora, cervical Dorsal Dorsal Lombar Lombarda Não, não é lombarda, menino Nós estamos agora a tratar de botânica Lombarda foi o que eu disse E que mais? Vamos, diga A sacra e a co A sacra de coque? A sacra de coque Olha que te esperado Foi o que o Sr. Professor disse? Não seja mentiroso, menino O que eu disse foi A sacra e a coque cis Ah, e é verdade A sacra e a coque suja Coque suja? Sim, Sr. Professor O coque suja as mãos Mas que atrapalhar o garvão de coque Não tem nada com o Diogo Ou siga Peço desculpa Mas ele então ainda sabia Bem, deixamos a anatomia E vamos passar à história O menino já ouviu falar No Diogo Cão Não, Sr. Professor Mas ouviu falar No Cão do Diogo Que é um amigo do meu pai Que é caçador Pois fixamente O Diogo Cão Foi no cérebro navegador português Que descobriu o rio Zaire E o reino do Congo Sim E o que é que tem como isso, Sr. Professor? O que é que tem? O que é que é essa? Isto faz parte da educação Poxa, não o acho, Sr. Professor A boa educação Manda que a gente não se meta na vida dos outros A vida das personagens célebres O meu menino Pode ser devançada Para que sirva de lição aos povos Mas o menino não está em idade A atingir essas coisas Diga-me Já ouviu falar do Barco Madia? Ora, também não, Sr. Professor Também não Pois fico sabendo que o Barco Madia Foi outro famoso navegador português Que descobriu o carro da boa esperança Ah, eu não sabia que ele tinha feito isto Homem, nunca sabe nada E sabe do Cristóvão Colombo Já ouvi falar Ah, ah, ora Esse conheço-se perfeitamente É o marçã da mecearia Que leva às compras lá à casa O que é que o menino está para aí a dizer? O marçã? Sim, Sr. Professor O marçã da minha mecearia Chega-se Cristóvão E faz-se carregar às costas, coitado Dá-lhe-me de Dá-lhe-me de O menino só tem dito esperar Bem, passemos a outra matéria A geometria, por exemplo O menino sabe o que é Trapézio Sim, 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 Sr. Professor É aquela coisa em que os acrobatos fazem ginástica no circo Nada disso, menino Trapézio é o quadrilhátero Que tem dois lados paralelos Decididamente o menino não percebe nada disso Lá, isso é verdade, Sr. Professor Sabe o que é que eu percebo perfeitamente? De quê? É de francês Francês? Ah, eu faço ideia Ora, e esse, Sr. Professor Pode perguntar tudo o que quiser Que eu responda imediatamente Bem, vamos lá ver Cônjugo, o presente do indicativo do verbo AME Do verbo AME? Sim, vamos GEME, GEME Ah, ah, ah E aí, não está doente Está-se a sentir mal Não, Sr. Professor O Sr. disse GEME E eu estou a gemer Ora, mas vá-se embora Antes que eu perca o juiz Fique cansado comigo, Sr. Professor Muito, Sr. Eduardo Muito E para a próxima vez Se não me parece que ele só sabida Nunca mais o admite à minha presença Olha, então fique descansado Esta é a última vez que tal acontece, Sr. Professor Então, percepção Assonda Sola Ou Não A Não Eu Vou